Shalom pessoal, estamos aqui mais um dia de devocional para proporcionar, não somente para a minha vida, mas para a sua vida também, uma palavra da parte do Senhor. Eu quero te fazer uma pergunta, hoje quando você acordou, qual foi o teu sentimento? O sentimento que eu tenho, quando eu acordo todos os dias, é um sentimento de gratidão, um sentimento de oportunidade, onde Deus me dá a condição de olhar para o dia de ontem e fazer hoje um dia melhor. É sempre assim, sempre um renovo de Deus para nossas vidas. Então, glorifica o Senhor, porque você esta manhã acordou e percebeu que há vida em você, como há vida em mim. Eu quero te dar uma porção da Palavra de Deus esta manhã, que está em Salmos, capítulo 25. Uma palavra que, com certeza, ela agiu no meu coração e vai agir no teu também esta manhã. O que confio no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes, a roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora para sempre. Olha só que coisa maravilhosa a Palavra do Senhor. O Senhor, o salmista, nesse momento, ele fala algo para a gente. E eu tenho certeza que essa Palavra vai ser muito eficaz na sua vida, como foi no meu dia de hoje. Tá bom? O Senhor, Ele está presente em todo o tempo em nossas vidas. Ele nunca nos abandona. O Senhor, Ele está olhando para mim e para você esta manhã e falando, ó, estou contigo. Não importa o que você vai fazer hoje, eu estou contigo. E o que Ele nos garante? Aquele que está diante de Deus. Pode muitas coisas acontecer ao nosso redor, mas Ele fala que nós não seremos abalados. Esse monte que fala, que está em volta de Jerusalém, protegendo Jerusalém das guerras, dos ataques, eu vejo a mão de Deus sobre nossas vidas fazendo isso, nos protegendo, onde o inimigo pode até tentar, mas não vai conseguir. Porque Deus está conosco a todo tempo. A Palavra fala é para sempre, até o fim, até chegarmos na glória. Amém? Eu quero orar com você esta manhã, te dar a oportunidade de, mais uma vez, talvez você já acordou e já conversou com Deus, mas vamos fazer isso novamente. Feche seus olhos aí onde você está e ore comigo assim. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Muito obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor, porque esta manhã acordamos e percebemos que há vida em nós. Nos ensina, Senhor, este dia, Senhor, amar com o Teu amor, servir, Senhor, com a Tua excelência, porque o Senhor enviou, Pai, o Teu Filho para nos servir. Obrigado, Jesus, que este dia seja um dia, através das nossas vidas, Te glorificar com as nossas ações, as nossas atitudes, o nosso falar, o nosso andar. Então, Deus, muito obrigado pela oportunidade de hoje, em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.